Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o caminho de mesa que eu acabei de fazer. É o caminho de mesa Mega Rosa, tá? Essa flor aqui é a Mega Rosa. Já tem vídeo dela no YouTube. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo dessa rosa, tá bom? Eu usei aqui o barbante vermelho número 6 pra flor. Usei aqui o barroco verde mesclado para as folhas, tá? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Aqui eu usei o barbante cru número 6. Eu fiz ele um pouco menor do que do vídeo, porque minha cliente tem a mesa um pouco pequena e precisava dele com, no máximo, 1 metro e 40 centímetros. Eu fiz aqui os corações aqui. Não coloquei pérolas, tá? Se colocar pérolas fica lindo também, mas a cliente não exigiu colocar as pérolas. Então, eu coloquei pérolas só aqui, ó, nos detalhinhos. Aqui eu coloquei o pingente também. Esse aqui, ele mediu 1 metro e 33 centímetros. A mesa dela tem apenas 1 metro e 40. Daí eu ajustei para a medida da mesa dela. Esse aqui é muito lindo, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Também do passo a passo. De como fazer ele. Obrigada a todos. Tchau, tchau.